Oi gente, sejam bem-vindos. Todos os canais da televisão brasileira passam por aqui, porque só a gente tem o especialista de todos os especialistas e eu. Tá começando mais um programa de todos os programas. Me fala uma coisa, quer saber antes de geral tudo que ainda vai acontecer na televisão? Então se liga. Depois do susto da internação, Silvio Santos vai pegar mais leve no trabalho. As novidades do jornalismo da Band para 2022 e uma entrevista com Juliano Larram, o ator que interpreta José, o protagonista do grande final da novela Gênesis. É isso aí, isso porque a gente só tá começando com o nosso programa de todos os programas. Deixa eu dar um oi aqui pro meu companheiro. Oi Flávio! Oi Dani! Que legal, né? Não para de acontecer coisa na televisão. Ainda bem, não falta assunto pra gente aqui, né? Exatamente. Já vamos começar então? Já vamos começar? Bora, bora, bora! Então vai, eu já quero saber de Band. Me conta tudo que você já sabe de Band. Então, Band vem aí, claro que o negócio, o carro-chefe é Faustão. Faustão vai apresentar o programa dele, olha só. Das 20h30 às 22h45. Você vê que é um tempão, duas horas e 15 minutos no ar, todo dia de segunda a sexta. Com isso, vai acabar um telejornal que a Band tem hoje, na faixa das 22h, o Band Notícias. Em compensação, a Band vai fazer um jornal só no fim de noite e vai continuar chamando o Jornal da Noite. Vai incorporar o Band Notícias e o Jornal da Noite. Ô Flávio, agora voltando um pouquinho na história do Faustão, que você falou que já estão começando as produções, você já sabe o que vai ter de quadro? Você já consegue saber alguma coisa? A proposta é fazer um programa diferente por dia. Então, na segunda-feira, por exemplo, pode ser que tenha lá Pizza do Faustão. Ele vai reunir um monte de convidados no palco, vai conversar com todo mundo, como ele já fez na Globo. Num outro dia, ele vai fazer um arquivo convidencial, claro, com outro nome, porque esse nome pertence à Globo. Na sexta-feira, a ideia é o Perdidos na Noite. Essa é a ideia, essa é uma coisa. E a Band tem planos outros para o ano que vem. Por exemplo, e essa é uma exclusiva aqui, Marília Gabriela, Band e Marília Gabriela, conversam para a volta do Cara a Cara, um programa que a Marília Gabriela apresentou na Band no passado e que deu origem, por exemplo, ao De Frente com o Gabi no SBT. Então, vai voltar, se tudo correr bem também, o Cara a Cara com a Marília Gabriela, que vai fazer também um outro programa da Band News TV, que esse ainda não existe maiores informações a respeito. Nossa, mas a Band está com tudo então, hein, Flávio? Não é que está com tudo, ela tem que se mexer. Ela tem que se mexer. Se ela investiu no Fausto Silva, ela tem que investir nos outros setores. Por exemplo, até o próprio jornal da Band, aquele das 7h20 da noite, e que vai entregar para o Fausto Silva, eu estou sabendo que vai mudar. O que vai mudar, eu não sei. Me parece cenário é uma coisa, mas me parece também que vai ter uma dança de cadeiras por ali. quem vai entrar, quem vai sair, eu não tenho informação até agora. Mas a ideia é fortalecer esse jornal para entregar bem para o Fausto. Então, está certo. Vamos aguardar. Assim que você tiver mais informações sobre Band, você conta para a gente. Voltamos em edição extraordinária, inclusive. Falando em notícias extraordinárias, quase foi junto para o hospital com o Silvio Santos, Flávio Rico, para dar essa notícia para a gente. Flávio, me conta como é que foi essa internação do Silvio. Então, Dani, o Silvio pegou corona, né? Pegou corona também porque ele voltou a fazer o programa dele como era no passado. Ele com o auditório, passando no meio do auditório. Claro que o corona não perdoa. Ele vacinado duas vezes. As informações que nós temos é que ele já está bem. Data hoje. Ele vai voltar logo para gravar. Ele quer voltar a gravar ainda nesses próximos dias. A única coisa que eu acho, Dani, Silvio Santos, 91 anos, ele não tem mais necessidade de fazer... Ele não precisa provar mais nada para ninguém. Ele não precisa fazer um programa semanal de quase cinco horas. Quatro horas e tanto, quase cinco horas. Se o Silvio Santos fizer um programa aí de uma hora, duas horas aos domingos, fazer uma coisa bem feita, porque hoje, se você for verificar essas cinco horas, não tem programa. O programa é o Silvio Santos, andando para lá e para cá, fazendo coisas. Então, bota o Silvio Santos para fazer um programa só, enxuto, uma ou duas horas, aos domingos. Vai exigir menos dele. Vai proporcionar à produção trabalhar melhor, oferecer um formato melhor. E o público, eu tenho certeza, vai atender a essa expectativa. Eu acho que o SBT, o Silvio Santos, a família dele, as colegas de trabalho, todas deviam se voltar para isso. Fazer o Silvio trabalhar um pouquinho menos. Não há necessidade de tanto. Agora, Flávio, não foge não, que você que deu a notícia do Silvio Santos no hospital, as pessoas estavam falando que ele estava na UTI. Você teve que entrar ao vivo no Cidade Alerta? Como é que foi esse dia? Então, então, na verdade é o seguinte, eu vou contar essa história desde o começo, porque o Datena, que é meu amigo, me ligou e falou assim, Silvio Santos está no Einstein. Isso um dia antes do Silvio Santos ou ser noticiado que o Silvio Santos estava no Einstein. A verdade é que naquela semana, o Silvio gravou no sábado da semana anterior e imediatamente foram suspensas novas gravações. quem participou daquele programa e quem integra a equipe dele foram chamados para fazer o teste da Covid. Só o Silvio Santos que não. O que se conclui, ele já tinha feito. E se conclui também que deu positivo no caso dele. Daria o cuidado em testar os outros. Datena me falou isso e naquele dia, a informação que eu tinha oficial do SBT, inclusive por meio de pessoas da família do Silvio Santos, é que o Silvio não estava no Einstein. Não havia informação que ele não estava com Covid. Só que ele não estava no Einstein. Na sexta-feira foi confirmado que ele estava no hospital. Ele foi em companhia da filha dele, a Patrícia Bravanel. Ficou lá algumas horas. Depois disseram até que ele, que quis ir embora para casa, que ele teria que ficar internado, mas não quis. Ele resolveu se tratar em casa. Isso aí ninguém sabe. Isso aí é um assunto que só diz respeito à família e aos médicos. O fato é que o Silvio Santos foi para casa, se recuperou, ficou isolado. Está, felizmente, muito bem. E nós aguardamos a volta dele agora. E agora chegou aquele momento que a gente adora, que é a nossa entrevista com a celebridade. A gente recebeu e gravou com Juliano Larran. Sabe quem é? É o próximo protagonista da novela Gênesis. Ele fez uma cena super emocionante, gente. Raspou o cabelo inteirinho. Uma cena que não dá para refazer, né? Então vamos ver como é que foi essa entrevista. Seja bem-vindo, Juliano Larran. Oi, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Juliano, você... Primeiro eu vou fazer o seguinte. Dá para tirar esse chapéu? Eu ia pedir a mesma coisa, claro. Não? Ainda não. Eu não posso dar spoiler. Se não estraga a surpresa na hora que as pessoas forem assistir Gênesis. Você é um cara cheio dos desafios, né, Juliano? Cara, eu gosto. Eu percebo. Estou percebendo que eu acompanho a tua carreira já há algum tempo. É gozado, né? É curioso, porque tem nessa vida de jornalista, quando você escreve, tem algumas pessoas que te chamam mais atenção. E você começou a me chamar atenção quando você entrou naquele BBB daquele jeito. Sim. Como um árabe, você virou aquilo de ponta cabeça. Ali você mostrou já quem era o Juliano Han. Foi o teu cartão de visita ali? Com certeza. Eu digo que o Big Brother foi uma grande oportunidade para mim. Foi que me abriu as portas. E ali eu pude, em pouco tempo, e de uma forma de improvisação, para mostrar rapidamente um pouco do meu trabalho e da minha capacidade, digamos assim. Então, eu sou muito grato ao convite, às pessoas que me deram essa oportunidade. A gente tinha falado no programa passado que a gente estava aguardando já a sua entrevista aqui, porque, enfim, essa última fase da novela Gênesis já vem com muita expectativa. Foi uma novela, uma grande produção. Mas essa cena onde você raspa o cabelo, fica carequinha, Eu comentei aqui que, além de emocionante, não tem como refazer. Como é que foi, Juliano? Olha, demorou-se um tempo para a gente poder fazer essa cena. A gente veio gravando diversas outras cenas, até mesmo para eu poder estar cada vez mais confortável e mais confiante com o personagem. Eu costumo dizer, e por mim mesmo, Juliano, que a gente vai encontrando o personagem ao longo do processo e ao longo das gravações. Então, o primeiro quero agradecer muito a duas pessoas, que é a Nara Marques e o Miguel Lacerda, minha coach, a Nara. Então, a gente vem nesse processo de descobrir o personagem. Por que eu estou falando isso? Para quando chegasse esse momento de raspar a cabeça, nada me desconcentrasse. Então, foi feito todo um trabalho para esse momento, porque como era um único take, a gente não poderia errar. A emoção não poderia ser esvaziada. Então, eu teria que estar ali completamente concentrado, entendendo o personagem e qual é o objetivo dele. E eu usei alguns artifícios que pudessem me ajudar, como uma música, como principalmente olhar cenas do meu pai, Jacob, que é o grande Petrônico que faz, que é um presentaço de ator que eu ganhei nessa novela, essa troca genial que a gente tem juntos. É impressionante. Um grande beijo para ele, inclusive. E gravar essa cena para mim foi emocionante. ver um personagem passar por tantas coisas e perder o seu cabelo, que fazia parte de quem ele era, por ser um hebreu, entre outras coisas. Então, eu fico muito feliz de poder topar esse desafio e levar a emoção para o público de casa, que com certeza vão se emocionar. Você, analisando Gênesis, desde o começo, a Record anunciou como superprodução. E você verifica, na prática, que não foi uma jogada de marketing. De fato, é uma superprodução. em todas as fases que nós já assistimos. José do Egito, pelo que a gente está sabendo, é uma nova novela. É como seria uma produção completamente diferente de toda a que foi feita até agora. Como é que você está vendo essa fase de José do Egito? Olha, realmente é uma megaprodução gigantesca, né? São números gigantes quando se fala de novela Gênesis. Mas José, em específico, ele tem um toque especial. Não diferente dos outros, porque cada história bíblica é uma história bíblica e tem a mesma importância para ser contada essa história. Gênesis não foi contada sozinha. Mas José, ele fecha o último livro. Ele fecha. Então, existe... É uma história de José especial, né? É emocionante. Muitas pessoas se identificam com essa história. Então, quando você vai num culto, quando você vai numa igreja, se fala muito de José, da história de superação de José. E ele mostra o quanto que é importante você manter sua fé. Ele mostra para as pessoas a relação dele com Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? O fechamento da novela com José, existe uma atenção especial para a gente poder entregar toda a Gênesis como uma novela. Então, teve uma atenção especial desde o início. Eu não acompanhei porque eu só estou gravando o José, mas pelo que eu estou vivendo, a experiência está sendo muito gratificante. Porque está todo mundo entusiasmado, todo mundo feliz de estar fechando. E fechar com chave de ouro e entregar o melhor para quem está assistindo. Juliano, é o seu primeiro protagonista. Eu queria saber como é que você está... Como é que foi receber esse convite? Olha, eu quase engasguei. Imagina. Eu sou um cara fanático em churrasco. Aí estava na churrascaria com o meu melhor amigo, que inclusive faz Gênesis também, o Rony Krivat. Aí no dia 31 de dezembro, 31 de dezembro, ou seja, o último dia do ano passado, eu recebi a ligação para poder fazer o José. Olha, que presentaço de ano novo. Aí eu saí no último dia do ano sem protagonista. Entrei no primeiro dia já virando o José. Falei, cara, que bênção. Como as coisas são. Eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade, ter essa responsabilidade. E não só isso, poder contar um personagem bíblico, contar essa história de superação, de tudo que ele viveu. Então, estou muito, 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 muito feliz. Estou entregando o meu melhor, dando todo o meu coração para que possa passar toda a verdade e toda a emoção. E você tem uma história de superação, né, Guilherme? Sim. Você pode falar um pouquinho sobre ela? Posso. Porque é gozado, né? Vê como é que é a vida, rapaz. No ano de 2020, você estava na super dança, a dança dos famosos não era super dança. Você teve que sair, porque você teve que cuidar da tua saúde. No último dia do ano de 2020, você recebe essa bênção, que foi o convite para a Gênero. Sim. Eu costumo dizer que nada é por acaso. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que coloca e o que tira. E o dança dos famosos sempre foi um sonho meu, porque eu adoro dançar. Eu gosto muito de dançar. E quando eu recebi a notícia, foi um pacto, porque eu acho que ninguém está esperando receber uma notícia dessa. Você tem um tumor. E um tumor raro, um tumor perigoso, que pode vir e levar a óbito. Então, bate um desespero, mas é nesse momento, é nessa hora, que comparado ao José, que você não pode se desapegar da fé. Então, eu faço essa coligação, essa correlação do personagem José e Juliano. Eu vejo muita coisa parecida. É o que eu falo. Deus sabe o que coloca, sabe o que tira, porque tem coisas boas vindo pela frente. Então, só acredita, continue fazendo sempre que é o certo, de uma forma positiva, sem fazer mal a ninguém, e mantendo a sua fé com Deus. Que bacana. Vamos voltar aqui no papo do careca, porque antes da gente começar a entrevista, o Juliano chegou a mostrar para a gente, porque ele trocou de boné. Surpresa. A gente ouviu já um pedacinho dessa careca, e você comentou que a sua namorada te deu uns bonés. Eu queria saber se o visual foi aprovado pela namorada, pelos colegas. Olha, eu vou te falar, foi aprovado até por mim, porque eu falei assim, rapaz, será que vai ficar bonito esse negócio aqui? Aí a gente raspou, quando fui ver, olhei no espelho, eu falei, não é que fica bonitinho? Acho que eu vou manter esse visual, depois eu quero fazer a nossa coisa. Mas foi aprovado pela namorada, pelos amigos, ficou legal. Achei até um visual diferente. Conta um pouco dessa cena, como é que você se sentiu ali na hora? Olha... Você como Juliano, e você como José do Egito ali. Em momentos assim, eu não costumo pensar muito com Juliano. É gozado. Tem outras cenas que ainda a gente pode falar sobre isso, mas eu busco estar completamente aprofundado no que aquele personagem poderia estar sentindo naquele momento. Naquela situação, diante de quem ele é, do que ele está vivendo, por que ele está vivendo aquilo. Mas se você colocar para a vida real, você passar por aquilo, é desesperador. Tirar de você o que é seu, o que faz parte de quem você é, é muito forte. E você não poder chorar, é mais forte ainda. Impressionante. Porque você pode apanhar, você vai continuar sendo como escravo. Então passa um turbilhão de coisas na cabeça dele, que ali talvez seja uma virada de jogo ali do José, que ele começa a ter um novo olhar, e um novo entendimento, e uma nova estratégia. Entendi. Porque é um cara que jamais se desapega a Deus, e é um cara que sempre está buscando manter seu raciocínio de como voltar para a sua terra. Como voltar para a Canaá. Eu te fiz essa pergunta, porque não é o primeiro caso de alguém que vai cortar o cabelo em cena numa novela. Nós tivemos o caso da Carolina Dick. A cena emblemática da Carolina Dick. Aquela música de fundo. E no caso dela, diferentemente do teu, ela podia chorar. No teu caso, você teve que se... Segurar. Era uma outra situação. Porque se eu choro, eu sou chicoteado, eu apanho. Então, o choro é inevitável, ele vai vir. Mas você ter que segurar aquilo, porque você pode apanhar por estar chorando, por estar tirando do seu cabelo, é uma coisa muito louca. É tão desumano tirar o que é seu, sabe? Por direito. Tirar o que é seu, o que faz parte de quem você é. Então, é um momento que eu pontuo, que é um dos momentos mais tristes e mais fortes para o José. Tem outras cenas, tem vários pontos durante a novela, que a gente tem o maior spoiler que é a própria Bíblia, que a gente sabe da história de José. Então, tem vários pontos em que você vai ver a trajetória de emoção que ele vai sentir. Juliano, agora eu vou te fazer uma curiosidade minha. Dá vontade. Para você se preparar para esse personagem, qual foi a diferença de outras preparações para outros personagens? Teve alguma específica? Todo personagem que eu faço, eu sempre busco entender a mensagem que tem que ser levada e a importância disso. Porque esse é o meu foco principal. Para quem está assistindo, não é para alimentar meu ego, não é para falar que gostoso, estou atuando, estou fazendo um vilão. Não. É qual mensagem eu vou passar para quem está assistindo e quanto eu posso impactar a vida daquela pessoa. E personagem bíblico é muito forte. É fé. É correlação com Deus. então eu tive uma ajuda muito grande da Nara Marques, minha coach preparadora, do Miguel Lacerda, do Bispo, que sempre estiveram ali comigo para a gente construir ponto a ponto. Porque eu costumo dizer, ninguém faz nada sozinho. Eu preciso do outro. E construir um personagem desse, dessa tamanha responsabilidade, eu não poderia estar aqui e deixar de agradecer essas pessoas. Agora, Juliano, eu estou vendo que você deu uma enxugada, né? Você está mais magro. Rapaz, eu estou miudinho. Eu tive que emagrecer no começo do ano. Rapaz, porque eu estava bem inchado, né? Quando me convidaram para fazer o José, eu estava inchado. Aí eu falei assim, gente, eu preciso emagrecer para o José. E aí, nessa trajetória, antes de começar as gravações, eu perdi em torno de 10 quilos, um pouco para mais, um pouco para menos, para poder fazer o José. Agora, estou tentando manter, não emagrecer mais, para poder mostrar esse processo de José em Gênesis. Está bem, está bem. O José tinha exatamente esse corpo, pelo que a gente sabe. É, um rapaz mais magro, né? Miudinho. Mas depois ele vira governador, aí ele acaba se transformando ao longo dos anos. Exatamente. Vamos ver, fica em pé, levanta a blusa para a gente ver se está magro mesmo. Brincadeira. Eu falei, é, será? Eu fiquei, ah? Ô Juliano, e me fala uma coisa, você ainda está gravando, não acabaram ainda as gravações? Bastante. Está gravando bastante. E quando que você acha que termina as suas gravações? Eu acho, não tenho certeza. Acredito que no final desse mês. Final desse mês. E você já tem planos para os próximos trabalhos? Segredo. 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 Conta, conta, conta. Conta, Flávio. Um spoilerzinho, um pequeno. Em breve, em breve. Deixa as coisas se firmarem. Em breve eu solto vários spoilers. É um papo muito gostoso, né? Mas infelizmente a gente tem um programa para tocar, não é, Flávio? Boa, boa. Juliano, muito obrigada pela sua entrevista. Muito boa sorte que a novela seja ainda mais sucesso do que já é, viu? Amém, amém. Deixa um recado aí, um beijo para o seu público, para as pessoas que estão ansiosas para a sua entrada na novela. Bom, primeiro, quero agradecer muito, muito por essa entrevista. Amém estar com vocês aqui. Quero também agradecer a toda a equipe de Gênesis, a todas as pessoas que estão junto comigo, construindo e contando essa história de José. Muito obrigado a todos que estão junto comigo nessa. E ao público de casa, obrigado mais uma vez por estarem nos assistindo. Então não percam a incrível história de José em Gênesis em agosto. É isso, gente. Obrigado, Juliano. Um beijo no coração de vocês dois. Obrigada, Juliano. Um beijo para você. Ai, eu passo até mal. Que gato, hein, Flávio? Eu não acho tanto assim, não. Mas em todo caso... É isso, sabe? A gente é assim, a gente quer saber uma coisa, a gente vai lá e pergunta. E eu acho que você deve fazer o mesmo. Quer fazer uma pergunta para o Flávio, fazer um comentário sobre o nosso programa, quer fazer uma pergunta para mim, vai lá nos nossos comentários. Porque agora a gente está começando o nosso novo quadro. E aí, quer saber? E nós já vamos começar o nosso quadro com a pergunta do Rodrigo do Rio de Janeiro. Ele quer saber tudo sobre a série Quando Chama o Coração. Flávio, conta tudo para ele. Tudo eu não posso contar, porque a série já tem oito temporadas. É uma série produzida no Canadá, exibida com sucesso no Canadá e nos Estados Unidos, inclusive para o público hispânico. É uma história de uma professora que larga uma vida luxuosa numa cidade, numa capital e vai morar numa cidade do interior, passa vários perrengues nessa cidade do interior e acaba mostrando toda aquela força de vontade para poder superar inúmeras dificuldades. a história toda gira em torno disso, com uma curiosidade que os dois protagonistas, a mocinha e o mocinho, se conheceram na série e se apaixonaram. Isso já faz tempo até. Namoram até hoje, não querem casar, também não sei por quê, mas namoram até hoje, namoram firme já de muitos anos. E isso é uma das curiosidades da série, isso de bastidor. No ar, é uma história que pega. se você começa a assistir, você não consegue largar. Entendeu? É bem interessante, Dani, e vou te contar mais. Nesse período de pandemia, a Record, produzindo uma novela do tamanho de Gênesis, movimentando mais de quatrocentos e tantos atores, fora figuração, fora efeitos visuais, uma novela que começou a ser gravada, teve que ser interrompida, novela que teve cenas gravadas no Marrocos, depois retomou, não tivemos incidentes, ela foi gravada com testagem, com todos os cuidados possíveis, e está no ar até hoje, chegando aí agora, a última fase, José do Egito. Impossível para a Record, como para toda e qualquer outra emissora, nessa altura dos acontecimentos, produziu uma outra novela. Sabe? Aí, sim, seria colocar uma série de pessoas em risco. Então, a Record priorizou o cuidado. Gênesis está no ar, vai continuar até o final do ano, depois dela virar a Reis, que já vai iniciar a sua produção, e no lugar de Topíssima, que é uma história dirigida à família, vem outra história dirigida à família, um conteúdo inédito. Houve a preocupação se trazer um conteúdo inédito. Daí a escolha de quando chama o coração. Agora, Flávio, a Record, por acaso, não está esquecendo do Topíssima 2, não, né? Claro que não. Topíssima 2 está nos planos da dermaturgia da Record, no momento oportuno, vai iniciar a produção do Topíssima 2 também. Por enquanto, é preciso dar esse tempo porque a pandemia exige. Mas, quando for possível, pode ter certeza de Topíssima 2 por aí. Então, pronto, minha gente. Então, quer saber, quer perguntar, faz igual o Rodrigo. Manda para a gente que Flávio responde tudo para você. Se eu souber de alguma coisa, eu falo também. A gente está chegando no final do nosso programa. Flávio, muito obrigada. Semana que vem tem mais... Exatamente, Dani. E qualquer coisa, como eu te disse, voltamos em edição extraordinária. Combinado? Combinado, Flávio. E lembrando que semana que vem no programa de todos os programas tem ela, gente, Sônia Abrão, a rainha das tardes do Brasil. E você já sabe, para acompanhar o programa de todos os programas no R7, no Facebook, no YouTube e agora também na Record News no programa Zapping. Toda quarta-feira, 11h30 da noite. Aliás, Mariana, um beijo para você. Eu espero vocês na semana que vem. Tchau. Tchau.